Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Will's, estira bem-vindo a nossa série de Not Stonks Craft Aqui onde todo mundo tem prejuízo e todo mundo compartilha os itens no maior regime de tutorial aqui do Brasil E galera, isso aqui é o seguinte, no nosso episódio anterior nós fizemos o que? O nosso Sling 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 to fina hat your fly que a gente pega aqui e sai voando sem tomar nenhum dano Conjuntamente com a nossa mochila que tá aqui ó, nas nossas costas E graças a ela a gente consegue guardar muito mais itens agora no nosso inventário Porém, a nossa meta de hoje, mano, é virar o cara mais rico aqui do ser... Não, peraí, 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 direitos iguais, aqui ninguém pode ser rico, ninguém pode ser pobre Todo mundo tem que compartilhar os mesmos itens Pô, nem a gente pode abrir uma sessão pra começar aí Tem que abrir uma sessãozinha, porque nem todo mundo tem condição de manter a vila por enquanto, né? Primeiro você tem que instaurar o capitalismo pra depois esbatar os sociais Ai meu Deus, onde que eu vim parar, meu amigo? Aonde que eu vim parar? Eu tava jogando survival e entrei no servidor mais comunista do Brasil, mas enfim Pô, rapaz, encontramos uma vila de alguém Caraca, maluco, fizeram uma farm de peixe aqui, mano Cheio de encantamento roubado aqui, ó Tô louco, pegar um packzinho de peixe também, não, eu não mereço Vai dizer que eu não mereço um pouquinho dessa comida aqui Vou até jogar fora essas coisas aqui, meio inútil aqui, que eu não vou usar isso aqui não Aê, colocar uns peixezinhos aqui no meu inventário, aqui na minha mochila, né? Oh, encontramos uns itens aqui escondidos Será que esse indivíduo tem alguma coisa pra compartilhar pra gente? Acho que não, hein? Pessoal, dando uma analisada bem rápida aqui no mapa, eu encontrei uma região que eu acho que é bonitinha pra gente fazer uma vila aqui Um lugarzinho pra gente morar, pelo menos por agora Eu reparei que muita gente tá montando as bases bem afastadas E mano, é exatamente aqui que a gente vai começar a montar o nosso império Não tá muito longe do spawn não, tem muita gente montando base mais afastada Eu acho que eu quero montar a basezinha aqui perto, porque é o império É o império da União República Minecraft Soviética aqui, né? Só que enquanto a gente não tem material pra fazer esse império Eu vou ter que começar com coisas básicas, né? Dentre elas, eu já quero pelo menos setar as nossas máquinas aqui pra poder facilitar Pra gente trabalhar por hora, então eu vou colocar o gerador de vento Que vai mandar energia pra todas as nossas máquinas, inclusive nosso gerador de vidicuba aqui, ó Só pra mandar cargazinha aqui pra todos os itens ficarem com energia Vou ligar aqui as nossas máquinas, galera Podemos dizer então que basicamente aqui vai ser onde a gente vai construir o nosso giga império público do servidor Mas antes tem um detalhe que é muito importante, que é Pra poder a gente se autodesenvolver, é interessante a gente montar uma máquina pra extrair recursos aqui do chão, né? Apesar de a gente ter aqui a melhor picareta do Minecraft Que vocês sabem que é a melhor picareta A gente conseguir, ó, quebrar várias minhas de novembro só E por mais que o modo comunista seja de trabalho forçado escravo A gente tem que aderir um pouco à tecnologia capitalista de vez em quando, né? Do lucro privado aí Então a gente vai usar aqui uma máquina mineradora automática pra conseguir fazer uma mega mineração de itens, galera E bom, pra poder fazer isso aqui a gente pode usar aqui algumas máquinas Essa máquina aqui é uma mega mineradora de itens que vai ajudar a gente a fazer várias coisas aqui na série Só que pra poder fazer ela, mano, gasta muito recurso Olha só, usa esse logical sorting, esse robozinho, esse steel casing No momento a gente não tem recursos pra poder fazer essa máquina Então vamos ter que bolar outra estratégia que é facilitar a coletação de recursos E uma das formas de fazer isso é usar anéis que façam a gente encontrar outros recursos Por exemplo, aqui, ó, a gente vai usar, mano, esses anéis aqui, ó, que são anéis que identificam onde tem minério Por exemplo, aqui, o de diamante, deixa eu procurar aqui, ó, diamante de Steven Ring Um pouco de graveto e olho de aranha pra poder fazer esse anel Só muda o item aqui, basicamente, você já consegue fazer o anel que identifica os minérios Inclusive, o olho de aranha já tem um aqui, ó, já dá pro gasto Tá, quanto isso, vou fazer um pouco de baú aqui Só pra gente guardar aqui alguns itens por hora pra facilitar aqui o nosso inventário que tá bem lotado, né? Beleza, galera, então agora o nosso próximo passo é descer uma mina pra conseguir fazer o nosso primeiro anel E conseguir pegar bastante diamante Então é porque a gente vai usar muito pó de diamante aqui na série Então, tipo assim, a gente vai ter que trabalhar pesado pra conseguir fazer uma máquina pra depois É como se você investir na bolsa de valor Você começa trabalhando, juntando dinheiro e você investe Você só passa aí a viver do seu investimento, entendeu? Então a gente tá fazendo agora o... É a proposta do servidor? Ter lucro? Não é Acontece, né? Vai ter que acontecer uma hora ou outra, não adianta Tá, galera, a questão aqui agora nossa é encontrar diamante aqui, véi Encontramos diamante, mas encontramos maranha Ou seja, mais olho de aranha pra conta Ah, mano, olha isso aqui, véi Mano, eita, o cara se matou Encontrou um creeper que lança TNT, véi Como assim... Olha essa porta aqui, sabe que é de alguém? Mano, nós encontramos um arqueólogo escondido aqui debaixo da terra, véi Ei, véi, roubaram seus itens, foi? É, eu sei como é que é, mano, aquele do servidor, ninguém perdoa, não Tá, estamos aqui então na camada número 25 Ou seja, logo vamos chegar aqui no primeiro diamante, pessoal Agora vai, galera Estamos aqui na camada 12 Partiu minerar vários diamantes Até consegui pegar, até consegui fazer, mano, o anel Do jeito que eu tô minerando aqui, todo torto Aqui eu vou achar, sabe o quê? Só pó de visílio, só mais nada Ô, o que que eu encontrei aqui? Ó, 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 ó Dima, o Dima o quê? Beleza, galera Agora sim, é muito simples A gente vem aqui E tá lá Fizemos aqui o Diamond Diving Rude Mano, agora é muito simples A gente coloca o anel aqui na mão E a gente vai andando Quando ele identificar um diamante Mais ou menos 15 blocos de distância Ele vai começar a brilhar E vai mostrar pra gente onde que tá o diamante, não é não? Se aqui ele não brilhou, é porque pra cá não tem nada Então a gente vai andar pro lado aqui, ó E se em algum momento aparecer algum diamante aqui perto Ele vai acusar e vai mostrar pra gente, galera Acabei de chegar perto de um local que tem diamante Ou seja, ele mostra pra gente onde tem diamante, galera Olha que fácil Agora sim, não tem farm Farm de diamante automática Será que tem mais aqui? Não tem? Vamos mandar mais Acabou a bateria da picareta, pessoal Vamos ter que voltar pra trás Pra poder recarregar isso aqui, pessoal Bora lá Aí, pessoal, já vim aqui na superfície Já terminou de carregar de volta a minha picareta Agora a gente vai pegar e vai voltar lá na caverna Pra buscar mais recursos, né? Dentre eles, lápis lazuli Ouro e coisas que a gente vai usar na nossa máquina Aí, tamo aqui já na camada 12 Agora Vou carregar meus itens Guardei o anel de diamante no baú, velho Aí, galera Descemos aqui então de volta na caverna Busquei lá nosso anel de diamante que eu esqueci Eu tinha que ter guardado no baú Mas não tem problema Vamos cavar aqui pro lado mesmo Nada não Caraca, velho Que coincidência Encontramos a nossa caverna aqui do lado, ó Que doideira Encontramos de novo aqui outra caverna Nossa, que é de alguém isso aqui, né? Acho que ainda não Opa, diamante 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 Rapaz Mais diamante pra nós Além do diamante Também a gente vai usar muito lápis lazuli E muito osmi Então eu já tô pegando tudo que tem direito aqui O redstone O que eu consegui pegar pra usar na nossa máquina Eu vou pegar, galera Opa Opa Eita O tanto de diamante que aqui tem Ninguém minerou Mais uma re... Nossa, aqui tem bastante, hein? Acho que eu vou sair desse episódio aqui Com uns 10 packs de diamante Porque do jeito que tá indo aqui, mano Esse anelzinho é bom demais Olha só Olha só Olha só O Dima Dima Nacatima Dima Nacatima Encontramos mais um Dima Nacatima Ei, ei, ei Eita Peguei tão parrenca de lava aqui, galera Zedou demais o rolê Zedou Zedou Mas enfim, pessoal Pegamos aqui então já todos os itens suficientes Pra poder fazer as nossas máquinas Agora a gente vai voltar lá pra superfície Pra finalmente construir a nossa mineradora automática Pelo menos não ela em si, eu acho Não sei se vai dar Mas os ingredientes especiais, beleza? Bora pra lá então Eita lá, galera Chegamos aqui de volta na superfície Agora a gente pode vir aqui E guardar um pouco dessa bagunça aqui Que só E galera Graças a esse pequeno anel A gente conseguiu pegar aqui, ó 24 diamantes Mano, pra quem acompanhou nosso último episódio Viu que pra pegar 3 A gente nem pegou, né? A gente pegou emprestado E nem devolveu ainda Mas só pegar 3 já foi difícil Imagina O tanto que esse anel aqui não ajudou Agora é o seguinte Vamos ter que pegar aqui alguns recursos E começar a transformar eles em minério, né? Por exemplo, aqui, ó Colocar esse ferrinho aqui pra cozinhar Ah, galera Bastante a gente tem O ouro aqui também a gente vai usar bastante Colocar aqui Ah, não podemos também esquecer daqui, pessoal Do osmium Aí, meu garoto Tá, pra começar aqui então Vou fazer aqui bastante Daquele chipzinho vermelho Aqui, ó Colocar pelo menos uns E dez ferro Pra gente conseguir fazer aquele chipzinho vermelho Depois disso Vamos precisar aqui, ó Daquele pó de obsidiana que a gente tinha Deixa eu pegar aqui Redstone também E além do pó de obsidiana Eu vou precisar pegar esse diamante E transformar ele em pó Pra isso a gente vai usar Esse pulverizer aqui Que a gente pegou Ditador Wilson Pegou emprestado de um Pegou emprestado Assim, quer dizer Apropriação de bens Privados Enfim, galera Peguei aqui o Diamond Dust A gente vai pegar isso aqui E vai jogar aqui na máquina Só esperar isso aqui terminar de fazer Tá lento pra caramba, né? A gente podia mesmo Colocar uns upgrades aqui, véi Como é que faz upgrade? Deixa eu ver Speed Aqui, ó Speed upgrade Usa osmio Ah, muito fácil, véi Vixe, mano É fácil demais Ó, vou transformar esse osmio Aqui em pó É muito lento, galera E tá lá, mano Nós temos aqui O nosso primeiro speed upgrade A gente vem aqui na maquininha agora, ó E coloca o speed upgrade aqui dentro Aí a gente coloca E ele carrega aqui na máquina Acho que eu coloquei na máquina certa, né? E a partir de agora Qualquer coisa que a gente jogar aqui dentro Vai ficar muito mais rápido Que o normal Lógico, ainda tá um pouco lento Porque se eu não me engano O máximo que a gente consegue colocar aqui, galera São oito de speed upgrade A gente colocou só um Então assim Vai de pouquinho em pouquinho, né? Deixa eu colocar mais um aqui Só pra acelerar um pouco mais E também pra ajudar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Pra recuperar aqui o que a gente gastou Uma, duas, três, quatro, cinco, sete, oito Ó, galera, ó Já tá mais rápido, ó Já tá começando a ficar mais rapidão Mas ainda não é o suficiente Só que, pessoal O esquema é o seguinte, mano Do jeito que tá a situação aqui A gente não vai conseguir fazer essa máquina por hora Então vamos esperar aqui Cozinhar todos os itens E a gente volta No nosso próximo episódio Pra fazer a nossa mega mineradora automática E também já construir A nossa base aqui na série E galera, não mais isso aí Se você tá curtindo essa série de modpack E quer que essa série continue com mais episódios Inclusive até mesmo diário Você vai ter que deixar muito like Pra poder fortalecer a gente, beleza? Se o feedback foi realmente bom Eu vou trazer quase todo dia E galera, não mais isso aí Curtiu? Deixa o like, se inscreve no canal Ficando por aqui Valeu, até mais E fui!